Vem comigo pra gente cantar, pra gente comer Você vai curtir as receitas malucas Talvez, quem sabe, até vai tentar fazê-las também Olha aí gente, lost aí, perdidos aí na floresta amazônica Aí o bote naufragou Aí a gente tirou a água agora e... É, vai virar, vai puxar ele de ponta cabeça, nézinho? Bem mais leve, né? É, agora dá pra... Aí a gente tira essa água aí e vamos pra água de novo, né? Olha aí gente, passeando aí, ó Ó, o amigo nasce aí, ó Amazônia A água, deixa ele pra gente, tá fazendo? Ó, a água não tá filmando Motorzinho aí, ó, potente aí, ó Ó, o jacaré de olho fechado lá, ó De olho fechado Ó a cabecinha dele ali, ó De olho fechado lá, ó, gente Ó, o dele no zoom aí, ó O jacaré Mulher de olho fechado lá, ó E aí, 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 ó É, a bruxa queca É, a bruxa queca Mostra aí, amor Que eu tô cozinhando miojo pra gente almoçar hoje aqui E aí, ó 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 Quem não gostar, eu vou dar ele assim, ó Na cabeça Ou na bunda Que é pra sair pra lá Mentira aí, malete, o que tá fazendo na galinha, seu mentiroso? Estou eu que estou fazendo, você não está vendo? Dou uma mexinha aqui para não queimar. É, tem que dar uma mexidinha aqui de vez em quando, entendeu? Amor, tu está indo para onde? Estou indo para onde? Então vai, então vai. Aham. Não, não fica rodando não, vai para lá. Ah não, eu vou descer. Não, não deixa ela ir para a área não. Deixa eu descer. Por que tu está com medo? A Celsinha é mansinha. A Celsinha é mansinha, mas eu não quero mais andar não. Eu já vi que ele pula. Não, solta um... Eita Celsinha, sua teimosa. Oi, desarpou na frente. Ainda estava mexendo com o gado lá. O gado está dodói lá, que ele falou. E a Celsinha já estava me trazendo de volta aqui. Mas é mala, não quer ficar sozinha aqui não. Quer ficar lá com os outros cavalos. Tá bom, tá bom. Então vamos Celsinha, vai. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Vai para casa, vai. Isso, vai para casa. Isso, vai, vai. Isso, vai no teu ritmo assim, isso mesmo. Não vá muito rápido não, que se for muito rápido eu não vou te acompanhar. Aquele outro ali já é mais estressadinho. A Celsinha é mais mansinha. Por isso que o Nézinho me botou para ir na Celsinha aqui. Tu vai passar aqui por dentro? Aqui Celsinha, por aqui. Aqui Celsinha. Vai por aí, vai. Não, não. Aqui, aqui. Vai, vai. Isso. Isso, vai por aqui. Ela já até conhece o caminho, Nézinho. Ela já está indo na trilha aqui. Aqui já está acostumada já. Esse aqui é os cavalos ensinados. Né, Nézinho. Desde pequeno, né. Ensinado, né. Aqui já conhece tudo aqui. Só que tu não deixa elas andando para cá, né, Nézinho. É, elas andando à vontade. Elas é que não querem vir mesmo, né. É umas éguas. É umas éguas. É umas éguas. É umas éguas. Essa aqui é a minha sogra, Dona Ivone. Abre a boca aí, ó. É o sogro. É o sogro. Isso aqui é meu cunhado. Esse outro aqui é meu cunhado aqui, ó. O Olimpo, meu cunhado. Eita, tudo peixe grande, meu irmão. A trairazinha aqui é os meus sobrinhos. As trairinhas.